Você que tá querendo dinheiro fácil e rápido Chegou no vídeo certo, tá vendo meu saldo aí em cima? Mais de 1900 reais, fora o saque que eu já fiz Eu já ganhei mais de 3 mil aqui nesse aplicativo Assistindo o vídeo e convidando amigos, tá? Vocês vão baixar o Kawai Vocês vão aí, ó, digite o código de convite Para ganhar um real Vocês vão colocar esse código aí, Kawai957771453 Isso mesmo, vocês vão tá ganhando Um real e oitenta Tem que se registrar no aplicativo E aí galera, tudo bom? Gostei? Estubarão na área mais uma vez É, rapaziada, estamos aqui no Hungry Shark Que evolução que esse monstrão é abissauro, beleza? Eu quero subir de nível dele E olha aqui, olha quantos mascotes eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 Eu vou ficar com 8 mascotes Eu vou ensinar vocês como vocês fazem para ficar com 8 mascotes aí, rapaziada E vambora que vai brincadeira aqui, ó Não se esquece de botar aquele like, se inscrever no canal, marcar aquele sininho Porque é a parada ensina E outra parada muito importante que eu vou dar uma dica para vocês aí, tá rapaziada? Assis vídeos até o final, hein galera Para vocês verem como é que vocês colocam bastante mascote aí com vocês aí, tá? O que que acontece, rapaziada? Vamos lá para o outro lado lá A gente sempre começa daquele jeito ali, beleza? O que acontece, hoje eu postei um vídeo mais cedo Às 14 horas na verdade, tá? Do Brawl Star, galera Brawl Star Quero muita ajuda de vocês aí Chegando lá, dando like Assistindo o vídeo lá pelo menos em 5 minutinhos Valeu, galera? Dá uma moral para o YouTube aí Dá uma moral para ver se o YouTube recomenda ele Que eu estou pensando em trazer uma série do Brawl Star, cara Eu entrei no jogo, cara Hoje, ontem, né? De noite Estou gravando hoje de manhã Entrei no jogo, cara E eu estava com muitos presentes, cara Muitos presentes Abri vários caixotes topzão aí Mega caixa Pô, daí Cada coisa é linda, galera No jogo, beleza? Então, eu conto com o apoio de vocês aí Indo lá Assistindo o vídeo Baixando o jogo Para jogar com o Tuba, galera Baixando o jogo Que tem negócio de clã, cara Tem negócio de clã Entendeu? Dá para a gente trocar uma ideia legal Aí se divertir O joguinho é rapidinho Você joga 3 minutinhos de alegria, galera 3 minutinhos de alegria Deixa aí nos comentários Quem já jogou Quem ainda joga Quem nunca jogou E quem vai baixar Caraca, Tubarão também quer muita coisa, né? Tubarão quer muita coisa de vocês aí Nada quanto com o apoio de vocês aí Vai aí Na... Acabou esse vídeo aqui Vocês vão aí no canal aí E assistem o vídeo de hoje mais cedo, valeu? Tamo junto aqui Vamos pegando tudo sem direito Beleza Isso aí, garoto Isso aí Ih, moleque Aí sim, garota Aí sim Tubarão tá ficando rico no jogo, moleque Rico no jogo 537 gemas, galera 537 gemas aí Show de bola Já, já a gente vai estar comprando outro mascotinho aí É só esperar sair uma promoçãozinha aí Que a gente vai injetar um dinheirinho ali É, porque a gente ganha dinheiro, galera A gente ganha dinheiro aqui na brincadeira A gente joga e ganha dinheiro se divertindo, galera Ganha dinheiro se divertindo Quer saber como ganhar dinheiro? Quer saber como comprar essas paradas aqui? É, então Tubarão explica, moleque Se você quer saber, Tubarão explica Vocês vão fazer aí Vão no primeiro link da descrição No segundo link da descrição Vai abrir uma página pra vocês E vocês vão fazer nessa página aí, tá? Vocês vão clicar em copiar código Tá, galera? E vocês vão clicar em baixar Vai chegar na pré-história, beleza? Vocês vão instalar o aplicativo do Kawai Tá? Vão instalar o aplicativo do Kawai Beleza? Isso aí mesmo Aí vai abrir uma opção pra vocês Registrarem com o seu Facebook Com o seu Google Registrou com o seu Facebook Com o seu Google Vocês clicam na moedinha lá em cima Aí vai pra sua carteira de dinheiro lá, tá? Vai ter um campo pra você botar Um código de referência Vocês vão colocar o meu código de referência Já vão começar a ganhar dinheiro E participar da promoção Se você indicar até 15 amigos, galera Você ganha 2.400 reais Isso mesmo 2.400 reais Beleza? E dá pra ganhar também assistindo o vídeo Dá pra ganhar aí Todo dia aí uns 2 reais 4 reais assistindo o vídeo Imagina Você ganhar dinheiro assistindo o vídeo De 30 segundos É loucura, galera É loucura Beleza? E vocês fazem o mesmo com o segundo link, tá? Que é o TikTok É o mesmo procedimento Valeu? Então vamos lá Vamos continuar aqui Cara, esse bicho é um monstro, né? Cara, é um monstro demais Topzera demais Não grita não, bebê Não grita não Porque eu tô pegando o cara do jet ski aqui Vamos lá, beleza Tá maneiro Vamos lá, galera Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Como é que vocês vão ficar com os mascotinhos Mais mascote do que esse, tá? Então é uma dica que eu dou pra vocês aqui Porque sei lá, cara Ele... Pera aí, pera aí Tem que recusar aqui uma paradinha aqui Vambora, é isso aí Ih, tão me ligando, moleque Tão me ligando aí Vamos lá, tuba Vamos lá Recusa a ligação, moleque Recusa a ligação Opa, opa, opa Não liga não, bebê Não liga não Espera a tuba te responder Não atrapalha a ligação não Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Se eu... É, o que que acontece Sabe qual é o ser humano? Quando você cancela O cara tem que esperar Tem que se ligar Porra, ele desligou É porque ele não tá podendo atender É isso aí Como é que eu vou atender Na minha gravação Meu pai do céu Isso aí Isso aí que é um colega lá do trabalho Daqui a pouco eu ligo pra ele Quando acabar aqui Beleza, tá maneiro É, rapaz É, porque eu tô gravando pra vocês Aqui, ó Pra vocês terem ideia Tô gravando E ainda vou trabalhar, rapaziada Tá pensando o que? Que é fácil a vida do tuba? Vida do tuba não é fácil não, moleque A vida do tuba não é fácil Mas tá bom Graças a Deus que eu tô trabalhando Isso aí Graças a Deus O importante é você estar trabalhando Tá, rapaziada? Foca nos estudos Foca no trabalho Porque É a nossa vida, cara A nossa vida pra frente Depende muito do trabalho Beleza? Isso aí Show de bola Aí que eu faço Tô gravando de manhã cedo aqui E depois vou pro trabalho Só chego nove horas Dez horas da noite em casa Tá, galera? Pega ele, pega ele Uh 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 Peguei o irmão, galera Peguei o irmão aqui Violentamente Violentamente Vamos lá, galera Vamos lá Mascotinho, ó Pega aqui, ó Boa Peguei o craquenzinho aqui, ó Tá maneiro Opa, opa, opa Aí sim, garota Aí sim Beleza Suga todo mundo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caraca, rapaziada Pega geral, pega geral Isso aí, garoto Isso aí, ó Vamos lá, vamos lá Opa Opa Detona, detona Vamos descendo aqui, galera Vamos descendo aqui Ó, ó, galera Olha os mascotes vindo aqui, galera Ó Olha quantos mascotes a gente já tem, galera Ó Faz as contas aí Quantos mascotes a gente já tem aqui, ó Galera, ó Olha quantos mascotes a gente já tem Faz as contas aí, galera Ó Olha isso Ha, ha, ha Moleque Oito, galera Oito mascotinho, galera Oito mascotinho Sempre que você Quiser esses mascotes aqui Pra te ajudar aqui na parada aqui Você vem pro fundo do mar, tá, galera? Você vem pro fundo do mar Que eles ficam com você aqui no fundo do mar Beleza? Essa é a dica que eu dou pra vocês aí, ó Eles se trans Você consegue transformar Uns bichos desses aqui em mascote, tá, galera? Parece que você Meio que zumbifica eles, tá, galera? Meio que você zumbifica eles aí É um dos poderes Você pode ver que a skin dele Modifica também, ó A skin dele modifica também Olha isso, cara Olha isso Tá louco, moleque? Aqui é muito mascote, galera É muito mascote Assim tu não morre nunca Tu tritura o oceano, tá, galera? Tu tritura o oceano aqui Beleza Show de bola Sobe aí Vamos lá pegar o Ted Aí quando tu sobe, galera Eles tendem a subir, tá? Ó, você mudou a sua skin lá, ó Galera, ó Eles tão ali ainda Mas daqui a pouco eles somem, tá? Beleza Tá maneiro Vambora Ih, moleque Peguei o Ted, hein, galera? Peguei o Tedzinho aqui, ó Desce aí bonito aqui Vambora Ó, eles tão contigo ainda, galera Eles tão contigo ainda Já saiu, ó Geminha aqui, ó Geminha aqui Boa, garoto Boa Vamos ver, rapaziada Vamos ver, hein Ó Já saiu do habitat deles, tá vendo? Não, rapaz Estão aqui Só pra contrariar o tuba É isso mesmo Eles vieram, galera Eles vieram Vamos descer aqui, galera Vamos descer aqui, ó Vamos direto aqui por baixo aqui A gente nunca faz isso, tá, galera? A gente nunca vem aqui por baixo aqui, ó Vamos ver se eles vieram Vamos ver se eles vieram, ó Não vieram, tá vendo, ó Mas a gente vê se a gente consegue pegar do lado de cá, tá? Mas pelo menos lá tu faz um estrago violento com eles, tá? Beleza Tá maneiro Pega tudo O tuba Pega tudo aí, ó Opa, opa, opa É, moleque Eu quero ir naquele outro setor lá, boladão, tá, rapaziada? Eu quero ir naquele outro setor lá, boladão lá Peguei a dentadura Peguei a dentadurazinha aí, ó Peguei o... Ô, garoto Vamos descendo, tuba Vamos descendo aí Porque a gente... Aqui é o quê? A gente é do mal, galera É do mal mesmo O bichão aqui é insano Passagemzinha A gente vai pegando todos os monstros, tuba Não vai fugir, não É, tá dizendo o quê? Que vai fugir do tuba Não foge, tuba não deixa Tuba te pega Tuba vai te pegar Tuba vai te pegar Rapaz, e olha lá Olha lá, olha lá Transformou mais, tá vendo, galera? Então, eles ficam tudo no fundo do oceano Tu pode vir pra cá tranquilamente que você consegue, tá, galera? Você consegue as paradas aqui no fundo do oceano aqui, ó Beleza, tá maneiro Opa, opa Peguei do três Três monstrão aqui, galera Três monstrão, rapaziada Na verdade Olha, cinco Porque Esse daqui Peguei um igual a gente Tá doido, moleque Pô Destruímos aqui a parada Estouramos a banca, galera Estouramos a banca Tá maneiro Vambora aqui por baixo aqui, ó Que eles vêm contigo Tá vendo aí, ó Pô, filho Pelo amor de Deus Espera, cara Vamos lá, vamos lá Pega aí, ó Ó, 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 ó Ah, moleque Aí sim, garota Aí sim Pega geral, tuba Pega geral Boa, garoto Boa Isso aí, rapaziada Isso aí, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos destruir esse submarino aqui A gente encerra nosso vídeo aqui, ó, galera Rapaziada, então Era isso que eu queria estar fazendo pra vocês aí Espero que tenham gostado do vídeo aí Valeu Tomo Junto Abração Fui